Foram homenageados muitas personalidades do jornalismo piauiense, que fazem parte do rádio, internet, do jornalismo impresso e da televisão. O momento foi de reunir companheiros de jornada, que há décadas colaboram com a imprensa do Estado. Foram 34 jornalistas homenageados aqui na Câmara Municipal de Teresina. A medalha Mérito Jornalístico representa, antes de tudo, um reconhecimento de parte da classe política com a imprensa local. Todo ano a Câmara, a partir deste ano, homenageará 29 homens e mulheres que fazem a nossa imprensa. Então, essa é uma medalha que passa a existir no calendário anual da Câmara Municipal. A exemplo da medalha do Mérito Legislativo, das outras medalhas oferecidas. Esta é uma medalha que se dará anualmente e uma justa homenagem. E eu me sinto honrado de ter sido o autor, o propositor dessa comenda. Comporam à mesa de honra figuras de destaque da imprensa, como o jornalista Tony Trindade. Além do presidente da Câmara Municipal de Teresina, vereador Geovar Alencar. A Câmara não podia se furtar a prestar uma grande homenagem a esse segmento tão importante da nossa sociedade, que é a imprensa. Hoje a gente dizia que a imprensa é um quarto poder e que nós, como homens públicos, estamos irmanados juntos, trabalhando para mostrar mais claridade. E esse trabalho importante que faz a imprensa no nosso estado, no nosso município, no nosso país. O apresentador e diretor executivo da TV Antena 10, Tony Trindade, em discurso, falou sobre os desafios e a consolidação do jornalismo. É um momento muito especial e, para mim, em particular, não somente pela homenagem que eu recebi, mas pela possibilidade, a honraria de poder ser o orador oficial em nome dos homenageados. Então, para mim, é mais um momento marcante na minha trajetória, na minha vida profissional e eu quero levar isso para sempre. E agradecer, mais uma vez, a vereadora Terezinha Medeiros, agradecer a toda a Câmara Municipal, aos demais vereadores da casa e aos meus colegas que me proporcionam a possibilidade de estar aqui, vivendo esse momento. Cada jornalista homenageado recebeu uma placa. Isso é uma homenagem, é um negócio muito interessante, né? O Fidel Castro, antes de morrer, disse que não queria nada com o nome dele depois de morto. Queria homenagem em vida. E eu acho que a coisa é isso mesmo, a homenagem tem que ser em vida. Você tem que ser reconhecido pelo que você faz, aqui, para você sentir essa emoção. E eu estou sentindo agora, agradecer a todos, que é o lado dos meus amigos, vereadores, jornalistas, colegas, e quero abraçar a todos. Por essa homenagem que a Câmara Municipal faz à categoria. A nossa tarefa é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa gratificante, porque a gente tem a missão de ajudar a consolidar a democracia, a manter as pessoas informadas, manter o senso crítico da população. E essa não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que nós fazemos todos os dias com muito orgulho, porque é essa missão que Deus nos deu e nós vamos cumprir até o último dia de vida. Todo tipo de reconhecimento dá-se um combustível para que nós possamos continuar a luta, que não é fácil. A luta não é fácil. O Tony foi muito bem no discurso dele, um discurso de alto nível, em que retratou o que de fato é a luta do jornalista. O cronista esportivo Willem Bogea foi agraciado com a medalha. Bogea se emocionou. Eu quero primeiramente dizer a você que hoje é o dia mais feliz da minha vida. Mais feliz da minha vida. E em segundo lugar, eu quero agradecer ao vereador Fábio Dorado pela indicação do meu nome para receber esta comenda. Agradecer a vocês todos, a imprensa, eu participo em dia, estou doente hoje, não posso participar com mais atividade, mas pelo menos eu estou por aqui, não me entrego não. Estou feliz.